Professora Eliane Pierotti, que já está aqui com a gente. Olá, professora. Seja bem-vinda ao programa. Tudo bom? Tudo bem. Professora, para começar o nosso papo, eu queria saber da senhora quais são as dificuldades para se relacionar às crianças que têm depressão. Existem dificuldades em se relacionar com outras crianças, por exemplo, na escola? É, provavelmente sim. Por quê? Porque o sintoma é um pouco diferente do que uma criança que tem a dificuldade de aprendizagem. Então, essa criança que, aparentemente, começa a apresentar características de depressão, é possível que seja observado choro, birra, irritabilidade fácil. E esse sintoma, geralmente, os professores passam a perceber. Principalmente se antes já analisava o comportamento dessa criança. Se mudou, né? Porque o que faz a diferença são as mudanças que acontecem no comportamento natural da criança. Já que a senhora está falando nisso, eu queria saber, dentro da sala de aula, quais são os sintomas da depressão infantil? O que os professores, educadores, devem estar atentos? Por exemplo, se uma criança, normalmente, ela corresponde às atividades, ela faz as atividades, sempre que ela é solicitada, e aí, de repente, ela começa a mudar esse comportamento, né? Essa atitude de rejeição, de não fazer. E até porque tem alguns sintomas que estão relacionados à autoestima. Então, ela pode começar a dizer até que não é capaz, que não sabe fazer, que é um dos sintomas mais, assim, mais comuns que ela pode apresentar em relação ao processo de aprendizagem. Ela sempre distanciada do grupo, seria assim, professora? Ela começa a se distanciar do grupo, né? Se afastar, se isolar, né? Pode ser, porque cada criança tem um comportamento diferente, né? Então, é preciso observar, a partir do momento que a professora conhece, né? As crianças, no convívio diário, ela sabe, né? Normalmente, como é que essas crianças se manifestam. Isso aí, professora. E como é que se comporta a criança que tem depressão nessa fase pré-verbal? Olha, pré-verbal, ela começa a apontar, por exemplo. Ela não consegue falar determinadas coisas, que está triste, por exemplo. Porque nem sempre o sintoma da depressão também é tristeza. Mas ela começa a manifestar, né? O choro, a apatia, né? O isolamento mesmo, a birra. Então, ela não fala, então, ela manifesta dessa forma, quer dizer, mas, principalmente, se isolando das outras crianças. E na fase pré-escolar, professora? Olha, na fase pré-escolar, que já começa esse relacionamento com outras crianças, ela já, assim, demonstra, de certa forma, mais a rejeição, né? Porque as outras crianças também passam a conhecer essa criança que manifesta, às vezes, até mais do que a professora. Não estou dizendo do ponto de vista de maturidade que a professora tem. Mas as outras crianças também começam a perceber, que começam a solicitar a presença dessa criança e ela começa a não querer participar das atividades. Sei. E a última fase seria de 2 a 3 anos, até a idade escolar, né? Quais são os sintomas? Geralmente, assim, a criança, nessa idade, ela tem todo um potencial de curiosidade, de querer pintar, de querer participar de todas as atividades escolas, de um modo geral, principalmente nas atividades de interação. E aí, quando isso começa a ocorrer, é claro que o professor precisa ficar atento, né? A esses comportamentos, porque ela começa a fugir dessas atividades. E aí, chamar os pais seria isso? Chamar os pais. Isso seria o ideal, né? Assim, a presença dos pais para essa aproximação. Porque, assim, a professora não pode fazer um julgamento prévio do que possa ser. Até fazer um julgamento de dizer, ó, essa criança está sendo abandonada, essa criança está tendo algum problema em casa, sem antes consultar a família, se também a família percebeu algum sintoma em casa. Professora, eu vou pedir licença para...